Olá, sejam bem-vindos a mais um resumo da Série C do Cariocão. Depois de 17 rodadas, enfim, chegamos às semifinais do torneio. Belfor Roxo, Paduano, Império Serrano e Búzios foram os quatro classificados e já começaram a decidir quem irá para a grande final. No último domingo, o primeiro colocado Belfor Roxo visitou o Búzios, quarto colocado na classificação geral pelo jogo de ida das semifinais. O time da região dos Lagos venceu a partida por 2x1 com gols de Kenny e Aranha e agora joga por um empate para avançar a final. Ao Belfor Roxo, uma vitória simples no jogo da volta será suficiente para se classificar. Na segunda-feira, a TV Alerj transmitiu a partida de ida da outra semifinal, disputada entre Paduano e Império Serrano. Os lances do jogo você assiste agora. Império Serrano e Paduano fizeram o jogo da ida da semifinal da Série C do Campeonato Carioca. Por ter se classificado em segundo lugar, o Trovão Azul tinha a vantagem de jogar por dois empates no confronto. A partida aconteceu no campo do Madureira, na rua Conselheiro Galvão. Precisando vencer o jogo, o time do Império Serrano não conseguia penetrar na forte defesa do Paduano, a menos vazada da competição, com apenas quatro gols sofridos. O time de Santo Antônio de Pádua dominou as ações e saiu na frente do placar. Em bonita jogada, o camisa 11 Douglas se desvencilhou da marcação e rolou uma bola açucarada para o artilheiro Anderson bater no canto do goleiro Léo Flores. O Império Serrano ainda teve chance de empatar a partida antes do intervalo, mas a bola insistia em não entrar. No segundo tempo, o Paduano controlou as ações e administrou a vantagem até o apito final. Se antes o Trovão Azul tinha a vantagem de jogar por dois empates, com a vitória de 1 a 0, pode agora até perder o jogo da volta por um gol de diferença, que estará classificado para a final do campeonato e, consequentemente, para a série B2 do Cariocão. Nada ganha ainda. Temos mais uma vantagem, isso é importante também, e vamos para o último jogo, que é a decisão focada, continuar da mesma maneira, que se Deus quiser a gente vai ser a classificação. Essa semana vai corrigir os erros, e creio em Deus e creio no elenco todo que vamos voltar forte e trazer um saldo positivo para poder estar passando para a final. No próximo final de semana, vamos conhecer os finalistas do campeonato, que também terão acesso garantido na série B2 do Carioca, que será disputada ainda este ano. E você, claro, vai acompanhar tudo aqui na tela da TV Alerj. Anota aí na sua agenda, para você não perder nenhum detalhe desse jogaço. Nossa transmissão ao vivo entra em campo no domingo, dia 29 de agosto, às 15h para as 3h da tarde. Belfor Roxo e Búzios disputam uma vaga na final da Série C do Cariocão. A gente, como sempre, se encontra no campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho